Então pessoal, voltando ao tema bioenergética, que vai trabalhar novamente fotossíntese e respiração celular, só que agora na forma de castões. Quem quiser a base teórica, nós temos as aulas de fotossíntese e respiração na célula aqui no nosso canal. Então se ficou dúvida aqui nessa resolução de exercícios, você pode voltar na nossa aula e assistir quantas vezes quiser, que está bem terminado. A primeira questão, ele traz o texto, entre outros processos, o reflorestamento, quem lembra o que é reflorestamento? É plantar, né? Ter mais árvores no ambiente. Contribui para a diminuição do efeito estufa. A gente sabe que o efeito estufa é resultante do excesso de gás carbônico na atmosfera, CO2. Ao promover o... Então o que o reflorestamento vai diminuir? De que forma? Vai diminuir o efeito estufa. É simples. A gente não sabe que o efeito estufa resulta do excesso de gás carbônico na atmosfera. Então, reflorestamento, a gente vai ter mais plantas, mais agentes fazendo fotossíntese. E você sabe que a fotossíntese, ela tira gás carbônico da atmosfera. Então, mais plantas, mais fotossíntese, menos gás carbônico, menos efeito estufa. Então, a resposta que condiz mais com isso aí vai ser qual? Letra A. Aumento da fixação do carbono durante a fotossíntese. Ou seja, se vai acontecer mais fotossíntese, mais carbono, né? Do gás carbônico, que está na atmosfera, causando efeito estufa, vai ser fixado pela planta para a construção de sua matéria orgânica. Então, corretíssimo, letra A. Tranquilo? As outras aqui, ó. Aumento da respiração durante o crescimento. No caso, a respiração, ela faz lançar mais gás carbônico. Aumento da liberação de gás carbônico? Não, porque a fotossíntese não aumenta o gás carbônico. Então, não vai ter um reforestamento. Utilização do metano durante a fotossíntese é pouco provável, viu? E fixação do nitrogênio por bactérias. Nitrogênio, nesse caso aqui, não está participando de efeito estufa. Então, correto. Letra A. Próxima questão. Então, ele traz dois importantes processos metabólicos. Como o primeiro ciclo de Krebs, que a gente encontra bem ali na respiração, né? Se você voltar na nossa aulazinha de respiração na célula, você vai ver bem esse ciclo de Krebs. O ciclo do ácido cítrico, no qual moléculas orgânicas são degradadas e seus carbonos liberados como gás carbônico. Então, tem liberação de gás carbônico. Esse aqui é um sinal que é um processo de respiração. O segundo, o ciclo de Calvin Benson. O ciclo das pentoses, no qual os carbonos do gás carbônico são incorporados em moléculas orgânicas. Então, produção de moléculas orgânicas vai te dar um sinal, utilizando especialmente o carbono, né? Do gás carbônico, vai te dar o sinal que esse 2 ocorre na fotossíntese. Então, o 1 é comum na respiração, ciclo de Krebs, e o 2 na fotossíntese. Ele quer que você marque a alternativa que indique corretamente os ciclos desses dois aí, né? Que estão presentes nesses seres vivos citados nessa tabelazinha. Quais são os seres humanos, plantas, algas e lêvedo, que é fungo, né? Fungo unicelular. Então, se arrematou logo aqui a charada, viu? Primeiro, os humanos, eles não realizam 2, porque eles não são fotossintetizantes. E nem os lêvedos. Então, onde tiver 2 em humanos e lêvedos, está fora. Então, ó, ABC, já está fora. Então, ficou letra D e E, que tem apenas 1, que é o ciclo de Krebs em humanos. Tranquilo, né? Só que você vai lembrar que plantas e algas realizam fotossíntese. Então, eles vão ter o 2. Mas elas também fazem respiração. Então, vai ter 1 e 2 para plantas e algas. Então, ó, já encaixou bem na letra D. E os lêvedos, que são fungos, eles são heterótrofos e só fazem a respiração. Então, vai ser apenas 1. Então, se você percebeu, ela encaixou certinho na letra D, D de dado, né? Humanos realizam apenas o ciclo de Krebs, que é respiração celular. Plantas realizam 1 e 2. Então, plantas realizam respiração e fotossíntese, assim como as algas, que são autótrofos. E o lêvedo, que é fungo, realiza apenas respiração. Apenas 1. Então, encaixou perfeitamente na letra D, D de dado, né? Questãozinha bem interessante. Você tem que saber, né? Lembrar os conceitos de fotossíntese e respiração. E os seres que fazem esses processos. É bom a gente sempre lembrar disso, né? Quem realiza fotossíntese, quem realiza respiração. Fotossíntese é basicamente os seres autótrofos, que tem a clorofila. E respiração, praticamente todos os seres. Tranquilo? Essa questão, você já entra de cara com esses conteúdos, ó. Glicólise. Quem lembra aí? Quebra da glicose, né? E ciclo de Krebs. Você já vai associando logo. Isso aqui é respiração na célula. Então, a glicólise e o ciclo de Krebs funcionam em nosso corpo como uma encruzilhada metabólica. Possibilitando que nossas células convertam algumas moléculas em outras, à medida que nosso corpo tem a necessidade. Respiração. Em que locais ocorre a glicólise e o ciclo de Krebs, respectivamente? Então, respectivamente quer dizer nessa ordem, né? Primeiro a glicólise e depois o ciclo de Krebs. Então, se você lembrar, ó. A glicólise, ela ocorre fora da mitocôndria. Ela acontece no citoplasma, no citosol, ou citossol, né? E o ciclo de Krebs, ele acontece na matriz mitocondrial. Então, glicólise é no citosol, no citoplasma, né? Fora da mitocôndria. E o ciclo de Krebs é dentro da mitocôndria. Então, a gente vai ter o quê? Resposta. Letra B. Glicólise no citosol. E o ciclo de Krebs no interior da mitocôndria. Mais especificamente, na matriz mitocondrial. Questão também bem interessante. Só lembrando, pessoal, quando eu for trazer a resposta, é ideal que você aperte um pausezinho, né? Para você ler a questão, dar a sua resposta, para depois, você aperta o play, né? Para continuar e ver minha resposta. Acho que fica mais fácil para você tirar a sua própria conclusão. Esse aqui é o mesmo sistema. Você pode apertar o pausezinho na questão. Você mesmo responder. Depois, aperta o play para comparar com a nossa resposta. Então, ele diz aqui, ó. Que a fotossíntese ocorre em duas etapas. Nós temos uma etapa de claro, na presença de luz, né? Que a gente chama de fotoquímica. E uma fase, na ausência de luz, ou de escuro, que a gente chama de química. Ele quer saber qual é o saldo que é produzido, né? Nessa etapa de escuro, ou etapa química. Então, se você percebeu, ó. Se você lembrar da nossa aula de fotossíntese. Na etapa de escuro, ou química, é que é produzida a glicose. E o NADP, ele gasta o hidrogênio, né? Da forma reduzida, ele gasta esse hidrogênio. Ele envia esse hidrogênio para o oxigênio e forma a molécula de água. Então, ele entra na NADPH e ele perde esse H, do NADPH, né? Lá na etapa de escuro. Então, na etapa de escuro, nós teremos o NADP, sem o H. Produção de H2O, água. E a produção da glicose. C6, H12O6. Então, isso aqui vai encaixar bem, ó, na letra B. B de bola. Facílimo. Essa aqui também foi bem facinha, né? Tranquilíssima. Essa próxima questão, ele indica três fatores que influenciam a velocidade com que a fotossíntese se processa. De novo, aperta o pausezinho na questão, passa aí sua resposta, aperta o play e compara com a nossa. Então, ele quer três fatores que influenciam a velocidade da fotossíntese, com que a fotossíntese se processa. Então, para uma boa fotossíntese, um tempozinho bem hábil, é especialmente necessário luz, gás carbônico e a temperatura também pode ser um fator interessante. Então, a alternativa que tem intensidade luminosa, né? Que é luz, gás carbônico e temperatura é a letra B de bola. Fala, não, professor, mas a outra tem a concentração de glicose. Mas não vai ser um fator tão importante como a luz, a concentração de gás carbônico e a temperatura. Ok? Pressão atmosférica, umidade do ar, essas coisas não vão interessar tanto. A idade do vegetal não vão ser tão importantes, a velocidade da fotossíntese como a intensidade de luz, a concentração do gás carbônico e a temperatura. Então, correto, letra B de bola. Próxima questão, bem interessante também, né? A atmosfera terrestre contém uma grande quantidade de oxigênio. E na presença do oxigênio, a forma de carbono mais estável energeticamente é o CO2, o gás carbônico. O mesmo ocorre com o hidrogênio e com a água. Assim, a célula é capaz de obter energia de açúcares e de outras moléculas orgânicas pela combinação dos átomos de carbono e de hidrogênio com o oxigênio. Para produzir CO2, que é o gás carbônico, e H2O, que é a água, respectivamente. Em um processo chamado de... Então, você vai ver que processo é esse para se obter energia. Ó, qual é o processo que se obtém energia de açúcares? Qual é o objeto que retira energia de açúcares? Como a glicose, por exemplo. E até de outras moléculas orgânicas. E que, além disso, libera CO2, que é o gás carbônico, e água. Está na cara, né? Você vai lembrar daquela equaçãozinha. A glicosezinha no início da reação. E lá no final, a liberação de CO2 e H2O. Que reação é essa? Respiração. Respiração na célula. Letra C. Tranquilo? Essa aqui também foi bem facinha. Qualquer coisa, volta lá na nossa aula de fotossíntese de respiração na célula. E assistam. Para você pegar bem, entender bem essas questões. Essa próxima questão, você vai analisar esse esquema. Que tem essas vias metabólicas. 1 e 2. E responder as questões. E responder a questão de vias alternativas, né? Vamos analisar primeiro esse esquemazinho aqui. Que tem aqui a via 1. E a via 2, que ele colocou lá na pergunta, né? Anunciado. Perceba que na via 1, entra CO2. Entra H2O. E é liberado oxigênio e glicose. Então, o que seria essa via 1? Seria a fotossíntese. Vou colocar até um Fzinho, né? F de fotossíntese. Aqui é a via 1. Na via 2, entra oxigênio. Entra glicose. E é liberado H2O, que é a água. E CO2. Que via é essa? Que entra glicose com oxigênio. E é liberado gás carbônico e água. É a respiração. Vamos colocar aqui a letra R. De respiração. Então, 1 é fotossíntese. 2 é respiração. Ele vai ver basicamente aqui nas alternativas. Qual é a que se encaixa melhor? Eu vou começar da E para A. Vai ficar mais interessante. Na letra E, ele diz que 1 e 2 ocorrem tanto em mitocôndrias que cloroplastos de células animais e vegetais. Ele diz que a 1, que a fotossíntese ocorre em mitocôndrias. Está fora. Letra D de dado diz que 1 ocorre nas mitocôndrias das células animais e vegetais. Então, ele diz que a fotossíntese ocorre em mitocôndrias de animais e vegetais. Está fora a letra D. Letra C diz que 1 ocorre somente nas mitocôndrias. Fotossíntese na mitocôndria está difícil, né? Letra B diz que 1 ocorre em cloroplastos de células vegetais, que é o mesmo que tem aqui na letra A, né? Então, aqui vai mudar a raizade ou 2. Na letra B diz que 2 ocorre somente nas mitocôndrias de células animais, que é a respiração. Está errado porque ele diz que é somente nas células de animais, que ocorre a respiração. Está errado. Então, sobrou a letra A. A1, que é a fotossíntese, ocorre nos cloroplastos de células vegetais. Tranquilo. E 2 ocorre nas mitocôndrias de células animais e vegetais, porque animais e vegetais fazem respiração. Então, correto letra A. Questão também bem interessante, né? Você só conseguiria responder se você entendesse esse esquemazinho com as vias metabólicas. Essa questão também é bem interessante. Ele fala também da fotossíntese realizada por algas e plantas aquáticas. Então, através da fotossíntese das algas e plantas aquáticas, o CO2 é... É o quê? Primeiro, o CO2 é o gás carbônico, né? O que acontece com o CO2 na fotossíntese? Vamos ver a letra A. Diz que ele é quebrado nos tilacoides do cloroplasto para liberação de O2, que é oxigênio. Está errado. O que é quebrado para liberar oxigênio é a água, não é o CO2. Então, A está fora. A letra B diz que ele é assimilado no estroma do cloroplasto para a formação de compostos orgânicos, especialmente glicose. Corretíssimo, né? Vamos ver as outras. A letra C diz que ele é liberado nas cristas mitocondriais, por fotossíntese nas cristas mitocondriais. Está fora. A letra D diz que ele é produzido no ciclo de Krebs, na fotossíntese. Fora também. E a letra E diz que ele é usado na mitocôndria para a síntese de monossacarídeas. Primeiro que ele não é usado para sintetizar nada na mitocôndria. Ele é produto final. Está errado. Então, a corretíssima aqui, letra B, de bola. O gás carbônico é assimilado no estroma do cloroplasto. E a parte dele vai ser formado compostos orgânicos. Corretíssimo, letra B, de bola. Então, agradeço a atenção. Aqui a gente trouxe algumas questões bem interessantes, bem básicas, né? Sobre fotossíntese de respiração. Mais dúvidas, volta lá nas videoaulas, fotossíntese de respiração na célula. E você, tente aqui novamente, né? Vai refazendo as questões, até você assimilar bem. Essa videoaula está no nosso canal, Anderson Ciências. A gente se encontra nas próximas aulas. E aí, por favor. E aí...